Que não faz toma, que não faz toma Que não faz toma, que não faz toma Pronto, tamo no ar, sexta-feira santa, eu não vou trabalhar Então, me fala uma coisa, sexta-feira santa ou da paixão? Cala com o Cataí, vocês não me avisam Ela voltou a trabalhar aqui? Voltou não, ela nunca saiu daqui Mas ela não vem mais à tarde Ela não vem mais à tarde porque, eu não sei porquê Eu sei, porque ela não aguenta mais vocês enchendo o saco dela Vocês não, fala do anjo Não, não, eu faço tudo o que ela pede, incluindo a pizza de mussarela Mas mesmo assim ela abandonou todos vocês É isso aí, o programa no ar, uma sexta-feira santa Então, eu ia falar, é sexta-feira santa ou da paixão? Sexta-feira santa, sábado da paixão e domingo de páscoa E deixa eu falar um negócio O anjo não faz na igreja, ele sabe das coisas Ele sabe melhor que nós, eu vou falar um negócio pra você Fiat Argo, carro eleito, a melhor compra na categoria Até cinquenta mil reais pela revista Quatro Rodas, sabia? Agora com câmbio automático, grátis e taxa zero Descubra todas as sensações de andar no hatch mais moderno do país Com central multimídia, sete polegadas, flutuante, direção elétrica E a eficiência do motor Firefly Flex de três cilindros Fiat Argo, você não dirige, você sente Vai comprar um carro zero, olha aqui pra mim Compre um Fiat no trânsito A vida vem primeiro Pronto, acabei de falar, Ricardo Comigo é assim, irmão Então, sexta-feira santa é o dia que não pode comer peixe Não, carne Carne, que é o dia que morreu Sábado é maio juda Isso E domingo é o ovo da páscoa É isso aí, ressuscitou Ah, agora que eu entendi Por que ele não fala assim Não pode comer carne, mas ajuda em ovo da páscoa É mais fácil que o paixão Esse negócio todo aí Por falar em páscoa Vocês viram essa semana que teve a prefeitura de Duque de Caxias Lá na Baixada Fluminense Deu um kit páscoa pras crianças Em vez de ovo de páscoa deram uma cenoura E uma receita de bolo de cenoura Você pode brincadeira Não se faz isso É mentira Não é mentira E a justificativa não é falta de dinheiro não Fala assim, ah, é pra elas terem uma alimentação saudável Alimentação saudável Pega cenoura Pega cenoura e faz o que o Mário Gomes fez A parte do prefeito Oh Deus, calma meu O que é isso? A maior rede de restaurantes inspirada em comida mexicana do mundo é a Taco Bell Tem 7 mil lojas no mercado Mais de 54 anos Sua especialidade são os tacos, as quesadilas, os burritos, os nachos Eu amo esse negócio, meu Você sabia que o Taco Bell também tem sobremesas deliciosas e exclusivas? Peço o Chocodilha É verdade, Chocodilha Que gostoso De creme crocante e ovo maltine Isso mesmo Ovo maltine Meu Deus do céu E os maravilhosos mini churros Recheado com doce de leite Eu duvido você resistir É uma delícia Algumas lojas, só pra você ter uma ideia Onde tem Taco Bell Top Center, Shopping 103 Shopping Pátio Paulista Taco Bell Brasil Se você não experimentar, meu camarada Você nunca vai saber Então, ô Denis Mota Sim senhor Que cidade norueguesa que não permite que seus moradores morram? É, peraí que não sei o nome de cabeça assim, né? Em seu território? Como é que eu acho? Vamos chamar A cidade proibiu que o cidadão que mora nessa cidade morra Você não pode morrer aqui Se você for morrer, você vai pra cidade do lado Mas eles deixam um táxi na porta assim Se você estiver morrendo, você pega o táxi e ele larga você na outra cidade O nome de uma cidade norueguesa é delicioso Long Dong Long Dong Long Dong Silver Isso é só véi que vai entender Long Ah, não importa a cidade Já são duas cidades Não, não importa Fala aí, velho Vocês vão morrer lá? A moda já pegou Já são duas cidades É, fala mais uma Longyearbyen Longyearbyen Aqui todos juntos eu sei como é que fala Resumido, não pode morrer na Noruega Não, é o seguinte Então vira bacaião Não, é porque faz sentido A cidade é tão gelada, tão gelada Ela é muito ao norte da Noruega lá Ela é tipo uma ilha que pertence à Noruega Ela é tão gelada que as pessoas são enterradas E não decompõem Porque é com os fés num freezer congelado E aí a cidade É uma cidadezinha pequena de dois mil habitantes É um vilarejo, na verdade Então quando você Você pode morrer lá Só não pode ser enterrado lá Porque os médicos, os coveiros Depois foram ver As pessoas estavam todas inteiras Dá 30 anos Então tem que jogar o crema Ou joga o cara lá pra baixo Pra enterrar lá embaixo Senão os bichos não comem Você falou agora de bacalhau Vocês que mandam Você e o tató Cuidado com o que você vai falar Fala com o tató Nunca vi cabeça de bacalhau Agora estão falando pro preço Ficar mais barato de fazer bacalhau Apareceu a orelha do bacalhau Orelha? Não existe orelha Orelha do bacalhau É porco Estão vendendo porco É mais na caixeirinha Que vende essa bagaça Mercado municipal Orelha Eu vi o Camoto falando Na orelha do bacalhau É mais barato É orelha ou é orelha? Orelha Deve ser a lateral do bacalhau Deve ser Você saber que bacalhau mesmo Não existe um peixe chamado bacalhau É eu sei Qualquer peixe que os caras salgam E falam que é bacalhau É mesmo? Não existe um peixe chamado bacalhau Mais ou menos Não é qualquer peixe Não é qualquer peixe Tudo bem Mas existe uma meia dúzia de peixe Que eles arrancam a cabeça Salga E aí aquilo ali é o bacalhau O peixe chamado bacalhau não existe Eu não estou preparado para isso Já Segundo essa semana Enquanto eu procuro a cabeça do bacalhau Eu vou fazer o seguinte Quer comprar um ar-condicionado Mas não sabe qual a potência necessária Para aclimatizar o seu ambiente É sempre uma dúvida mesmo Sempre fica isso No site da Frigelar Você encontra a calculadora de BTUs Você insere as dimensões e os detalhes do ambiente E a calculadora informa a potência Que garante o consumo correto de energia elétrica Olha que legal Ficou curioso? Acessa lá Frigelar.com.br Barra calculadora Ou conte com os especialistas da Frigelar Para indicar a melhor opção Para você pegar seu ar-condicionado Tá certo? Frigelar.com.br Muito bom Muito bom Temos jogo no final de semana? Não, não sabemos quem é É a final do campeonato É a final do campeonato São Paulo e Palmeiras Não, Corinthians e Santos São Paulo e Santos Corinthians e Santos Eu acho que é Palmeiras campeão O resto tanto faz Qual que você acha que é? Eu acho que é Palmeiras e São Paulo E você, Denis? É Palmeiras e São Paulo Eu acho que é Palmeiras e Corinto São Paulo e Palmeiras Eu acho que o Corinthians vai ter uma dificuldade A gente tá falando do jogo da sexta Porque o programa tá gravado É A gente não sabe o que aconteceu na terça Nem na quarta Então eu acho o seguinte Eu sei Mas não posso contar Entendente Falou, vidente Eu acho que o Corinthians Olha a bobagem que eu posso estar falando agora Mas pode ser também porque eu acerte Eu acho que o Corinthians vai ter muita dificuldade Pra ganhar do São Paulo Porque o São Paulo vai jogar fechadinho E o Corinthians gosta que os outros joguem E o Corinthians fechadinho É isso aí O Corinthians se dá bem clássico Porque todo mundo joga de igual pra igual Vai pra cima e ele sabe jogar fechado no contra-ataque Agora o São Paulo eu acho que vai jogar igual o Corinthians Fechadinho E não é clássico São Paulo e Corinthians não é mais clássico O São Paulo tá tão pequeno Vamos lembrar que apesar dessa dificuldade Eles tem Sidão, Arboleda Então vai Corinthians Mas cê tem Kazin Cê tem Romero Cê tem aquele lateral direito lá Qual o nome daquele lateral direito lá? Seleção Fagner Não, o outro Deixa quieto O Trelis ligadão É, o Trelis ligadaço, mano Muito bom Então na Espanha que criou um spa de cerveja Cê viu isso? É, acho que era a cidade dos seus parentes lá Granada? É mesmo? É lá em Granada Eu vou passar lá então É o seguinte Granada Eles inauguraram o primeiro spa de cerveja Cê vai lá, faz tratamento com a cerveja Tudo cerveja é Como dizem aquelas artesanais, né? E aí tem um tanque de imersão Cê pode tomar banho Mas não pode beber a cerveja Não pode Porque essa cerveja do tanque Tem alguns produtos pra deixar a pele melhor Não é só cerveja Mas depois lá fora Depois cê sai, toma um banho Cê pode tomar cerveja o que cê quiser É igual aquelas águas de água de Lindóia Tem aquelas águas fedidas lá Com enxovê Tanto é cerveja pra pele Cê veja pro bigolinho Tem água pra tudo Inclusive água com protetor Que fica tudo oleosa Nossa Gruda, né? Vamos falar nisso Olha, como pais A gente sempre se preocupa com a educação Dos nossos filhos, não é verdade? E com inglês não é diferente Será que estão na idade certa De falar inglês De estudar inglês Eles vão se interessar por isso? Quando é que eu devo matricular o meu filho Numa escola de inglês? Conheça a WizKids A escola de inglês Pra crianças da Wizard E descubra que quanto antes seu filho aprender inglês É melhor Na WizKids Tudo foi pensado na criançada Aulas interativas Atividades divertidas Experiências inesquecíveis Faça o cadastro em wizard.com.br Barra oitenta e nove Cê vai ganhar quatro aulas grátis Pro seu filho conhecer De pertinho O que a Wizard tem a oferecer Tá bom? Quer uma dica? Matricule seu filho Hoje mesmo WizKids é da Wizard O inglês que fica pra sempre Vou contar pra vocês uma Fala Fala você primeiro O negócio que quiser falar Já falou Já falou É que você falou protetor Esse negócio saiu oleoso Eu lembrei de um negócio Lançaram um aplicativo Aqui em São Paulo Rio, Belo Horizonte E Brasília eu acho Se eu não me engano Chama Happy End Final Feliz Depois que você falou São Paulo O resto foi tudo blá 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 Chama Final Feliz É um aplicativo Onde você se cadastra ali E aparece a pessoa mais próxima de você Que faz aquela massagem com o Final Feliz Como eu sou mais Que introduz no final Um sorriso Um sorriso maroto Um sorriso maroto Pra quem não sabe Massagem com o Final Feliz É que aparece uma fanfarra no final É isso Todo mundo palhaço Então Palhaço E aí você É uma palhaçada É descabela palhaço com a cara Descabela palhaço com a cara E aí você cadastra lá Se você tiver aqui na Paulista Por exemplo Vai falar Ah perto de você Não ride tantos Tem tantos massagistas E já te dá indicação De lugares pra você Realizar a massagem Que beleza Você não precisa mais nem em alguns lugares Que você ia fazer Entendeu? Aí você já faz aqui mesmo Muito bem Liza Guinha Vem comigo Sufoco na hora de pesquisar preço Ih Vou te dar a dica Busca Pé Rapaz Busca Pé existe pra isso Entendeu? Você acessa buscapé.com.br Digita o nome do produto que você quiser Descobre os melhores preços em um clique São milhares de lojas em um só lugar Pra você comparar e economizar No Busca Pé Você ainda conta com histórico de preços Isso é muito legal Pra garantir que a oferta é boa mesmo Assim você não perde tempo de site Site, 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 site E compra com segurança Quer economizar? É verdade Economizar em ofertas Pela internet Acesse agora Buscapé.com.br E dá um busca Compare Economize no Busca Pé Ó Existe uma empresa britânica Não, essa não Ah, não, essa não É o que eu ia falar da Embraer Ah, com a Uber A Embraer tá lançando um negócio Ricardinho Com a parceria com o Uber Eles tão prometendo Lançar um carro voador Sem piloto Que a gente tava discutindo É Carro voador Ó, ouve aí Um carro voador Sem piloto Pra 2023 Embraer e a Uber Tentando Desenvolver Desenvolver Esse projeto É Eles já começaram o projeto Mas o Uber Acabou de atropelar uma pessoa Nos Estados Unidos Com um carro que vai andando na rua Vamos devagar Imagina o que voa Vamos devagar com essas novidades Primeiro faz um carro que não voa Não bater nas pessoas Depois pensa em avião E aí diz que vai ser esse táxi aéreo Monitorado Controlado Por controle remoto Na verdade Em Dubai Em Dubai já tem uma experiência Com um drone grandão Tem Que é tipo um helicóptero É um dronezão E é também controle remoto É controle remoto Vocês podem achar que é perseguição Mas a gente tem que tomar muito cuidado Com essas novas tecnologias Tem um filme de 200 anos atrás Mas duro de matar Que o cara invadiu os controladores de voo E já fez um estrago Você imagina se o cara Entra nesses controle remoto Um hacker assim E um hacker entra no controle remoto E começa a bater os aviões Mas que brincadeira Esse filme é legal E não tem mais o que o Willis Novinho Para salvar a gente Mas o Jetsons conseguiu É legal demais Esse filme é legal Os caras invadem Ali o escritório É duro de matar Dois, três Alguma dessas coisas aí O escritório do controle de voo Os caras Faz uma coisa Tô fora É demais o bagulho É muito legal Pô, Ricardinho Ouve aí, ó Domingo é Páscoa, cara Domingo aí Tá na hora, hein, meu Você já comprou ovo de Páscoa? É claro que já Eu fui lá no atacadão E lá encontrei Barras de vários tamanhos Bombons Ovos de Páscoa E muito mais E aí vou te dizer mais Tinha o chocolate da Lacta Da Nogbauer Da Nestlé Da Garota E leite de coco E coco ralado É um atacadão, velho Então você tem que passar lá Eu vou fazer a mesma coisa Aproveita essa Páscoa Pra economizar muito, cara Você vai adorar, certo? Passa no atacadão O atacadista do Brasil O maior do Brasil Páscoa o atacadão Uma delícia de preços baixos Atacadão O lugar de comprar barato Muito bom Ó, tem mais uma aqui Que eu vi Que é, pô, fiquei maluco Vai devagar Aí eu fiquei tentando descobrir Aí eu queria, negão Vai Eu conheço a posição 69 69 conhecemos E a 68 68? É, eu fiquei perguntando Aí eu consegui descobrir como era O que que é a posição dele? É muito gostoso É o Roberto Carlos que faz Tira a pele Sabe de nada, inocente É, uma boa Não, o 69, né Como eu vou explicar Não, não precisa explicar 69 Não, tem que explicar 68 Contrário do outro, pronto Isso, tem que explicar um pra fazer o outro E o 68? Você põe um ao contrário do outro Só que o um De barriga pra cima E o outro também Então um vai ficar de bundinha Em cima da sua cara Entendi Em vez de ficar com a chaleirinha assim Ou a manchubinha Então aí o outro Fica com a cabeça Entre a sua parte Lá de baixo Ah E aí você só Então só um leva o carinho O outro só leva a dedada Aí é 68 É 68 Com pula pirata Vocês querem tudo também E a Lego Vocês viram a história da Lego? Vi Eu vi A Lego tá iniciando linha sustentável Agora com matéria-prima brasileira E já vem com chinelo, negão Pra não pisar Pra não pisar naquela filha da mãe Naquela pecinha Isso aí de madrugada Você não enxerga nada Você pisa nisso Pelo amor de Deus Como dói Dói demais Por exemplo Segunda-feira Aí você pensa em jogar fora Mas você lembra do preço? Você fica aí Você só chuta pra parte do sofá Pro moleque não achar mais Filha da mãe Segunda-feira passada A gente teve o futebol lá Que teve o pernil lá Que a gente fez na quadra Eu cheguei em casa E era umas três e pouco da manhã Eu achei que eu tava bom Ainda bem que eu fui de Uber Que aí eu fiquei sossegadinho E eu cheguei em casa Eu falei Tô fazendo barulho nenhum Deco bem na largada Derrubiu o negócio Chuta o negócio do cachorro Se tivesse esses Lego Aí já ia gritar Já ia gritar Mas esse Lego Que estão desenvolvendo É com plástico reciclável É bom O Brasil é um dos países Que mais recicla coisa E não é porque a gente é educadinho Não é porque é necessidade mesmo É porque a gente é pobre É porque a gente joga as coisas Não, não, não Porque a gente é pobre mesmo É porque é pobre Então tem É um dos países Que mais tem catador De lata Dessas coisas Então o número de plástico reciclado No Brasil é grande E a Lego tá começando A fazer esses testes O que é bom Não precisa pegar plástico novo É isso aí Degradar mais a natureza Pra fazer pecinha Ô, Tatuola Fala, Denis Mota Pra variar O que que eu fiz? Besteira Ai, tava com problema No banheiro Tive que arrumar lá Chamei o que? Um profissional Falou, agora resolve Não passou duas semanas O negócio escangalhou tudo de novo Mas você usou produto Sika, não? Eu não, né? Com os produtos da Sika Você fica tranquilo Pois sabe que eles tem tecnologia Sabe da onde? Da Suíça São de alta qualidade É fazer não ter problema Mais pra frente você vai ver Me ouve, Denis Mas eu te ouvi tanto Depois que eu fiz essa besteira Que eu fui no home center Ali na Marginal E comprei o Sika Top Aí não teve problema Só de misturar o produto Você já vê que é diferente Nunca é tarde pra você Corrigir uma besteira Aí eu fui lá e comprei O Sika Top Tá tudo novinho Tá tudo novinho É isso aí Então anota Porque isso é um aprendizado Se quiserem empurrar Outro produto pra você Não aceita, tá certo? Tem que ser Sika S-I-K-A A líder mundial de impermeabilizantes Ó, tem um bar agora em São Paulo Vocês repararam? Eu queria ir lá Você queria ir nesse bar? Qual é o bar? Como é que é? É um bar, Cadinho Que você pode ir lá E quebrar as coisas Que beleza É, é Não deve ter coisa muito boa Pra quebrar Mas é Como assim quebrar? Coisa velha Quebrar as coisas Quebra a mesa Assim pega o copo E joga no chão? Não Por exemplo Não, também não é assim Você pode quebrar Quebrar as coisas É, quebrar as coisas Porque tudo Tudo destina Não, eu queria ver o nome É uma sala Você entra na sala Break Lab Chama Interlagos ali Qual é o nome? Não, é Break Lab É o mesmo bar mesmo Dessa vez é o mesmo bar É o mesmo bar Não, você chega lá E tem uma sala de quebrar coisas Eu já vi isso Tem alguns lugares no mundo Que você entra Só que nesse caso é um bar Você tem um bar lá Fica tomando uma Come um pastelzinho Porção de mandioquinha frita Fala, tô afim de quebrar um negócio Aí os caras te dão um taco de beijo Você entra nessa sala E sai quebrando os bagulhos Legal Tem que entrar sozinho, né? É Depende de quem você entrar Você esquece a TV Mas você paga Você paga por um objeto quebrado? Como é que funciona? Não, eu não sei Acho que é 49 reais Eu não sei se é por um tempo Tem direito a quebrar um prato Não, não Acho que é por tempo Você fica 10 minutos quebrando Eu não sei exatamente Um dia que eu falo 10 minutos quebrando É uma coisa Eu tô mentindo Eu tô só dando vida na notícia Você nunca mente, Denis É, eu não tô mentindo Eu tô dando vida na notícia Porque eu não li tudo isso Que você vai ficar perguntando Daqui a pouco Não deu tempo Você vai devagar Eu tô esticando Porque você não vai puxar a própria Então deixa eu fazer um negócio aqui A Páscoa tá chegando, hein, negão? O que você tá pensando aí? Em comida, é claro, Tatola Naquele bacalhau Aquele linguado Com batata Hum, isso me mata Você tá de brincadeira? Por isso você tá desse tamanho, meu amigo Não fala isso Mas na verdade é isso mesmo Páscoa é pra reunir a família Em volta da mesa E comer aquela comida gostosa Da mãe, do pai, da avó, do tio Fala a verdade, negão Aí lá é casa Comida que não falta, Tatola Tem comida pra todo mundo É isso mesmo Agora imagina que tá tudo combinado A primaiada tá toda vindo Você vai preparar o bacalhau E percebe o quê? O gás acabou, negão Aí dá racha na família É treta É por isso que tem que fazer o quê? Encanar com mais praticidade Com mais tranquilidade Transformar o fogão E o seu almoço em família Ou seja, mudar pra com gás Com gás é gás natural encanado Não falha, não falta Não acaba, meu camarada E ó, não é com o botijão Que pode acabar a qualquer hora Lá nunca acaba Nossa, e é verdade mesmo Já pensou? O botijão acaba bem na hora Que você mais precisa dele Nossa Aí não dá, né? Não dá, não Então já sabe Quer garantir o almoço Sem se preocupar Se o gás vai acabar Com gás.com.br Você encana E a sua vida se transforma Não é só gás É com gás É com gás Muito bom Você viu os caça-fantasmas? Se alguém reparou Nessa história do filme Vai ganhar um jogo Aquele primeiro, né? O clássico O clássico Teve um outro Teve um outro aí Teve um outro, é Vai ganhar um jogo Nos modos do Pokémon Go Caça-fantasmas Deve ser divertido É, tipo o jogo do Pokémon Que o Ricardinho jogava lá Lembra? Lembra? Você cai e sai caçando os Pokémon Os caça-fantasmas Deve ser divertido pra caramba É a raiz, né? É a raiz do negócio Não é? É mais legal Eu acho que vai ser divertido, pô Então eu tô falando Pra quando é isso? Você sabe, Denis? É pra esse ano aqui agora Primeiro semestre Eles vão inaugurar Vão lançar esse jogo É o mesmo esquema É aquele realidade aumentada Você baixa um aplicativo E sai na rua Vai ter um gelé Vai ter um monstro de marshmallow Aí você vai pegando Coletando barminha E vai matando É interessante E tem outra coisa Que os caras lançaram em Tóquio Que foi A gente tá falando do Pokémon Do Caça-fantasmas Agora É um bar, né? Um bar em Tóquio Só de Pokémon É Pokémon Café Não dá pra misturar esse barco Daqui de São Paulo Você tá com o de Bezbo E quase tá na cabeça Dos Pokémon Pode Pra quebrar eles É bom lembrar que você gosta De se vestir de Pokémon Ô cavalo Foi no joque fazer a unha Você olha bem, Mané O Pokémon É muito doido É uma bobeira, né? É bar temático É tipo esse negócio de bar temática É bobeira O mais legal foi os bebês O que que aconteceu? Eu fiquei assustado com isso, na verdade Você quer um, professor? Eu não quero isso Primeiro conta Você se discute um negócio Que ninguém sabe A culpa é do Ângelo Cala a boca Vai, já tô quieto Não, porque é o seguinte Hoje em dia tem Quem tá grávida Faz muito aquele ultrassom 3D Já é uma coisa Que já existe há algum tempo E cada vez Tá mais evoluído E se você olha O filho da mãe da marriga É igualzinho Quando o filho da mãe nasce O Murilo, cara Eu fico olhando Ele dormindo Eu falo Ih, não é aquele que parece Com o ultrassom dele mesmo E agora o que acontece Com essas impressoras 3D Você tem uma empresa Imprimindo o bebê Antes dele nascer Então assim Você tem um boneco Antes do verdadeiro Você tem um boneco Antes do verdadeiro Pra você carregar Já no tamanho O peso do real Porque lá pela ultrassom Você mede as coisinhas Então assim A ansiedade de uma mãe Pra ver o filho Antes dele nascer É uma coisa Que é inexplicável Quando vai chegando Sete, oito meses Ela fica desesperada E aí o que acontece Você vai lá E imprime o bicho Bicho não, o bebê É o bebê É o bichinho E aí você já sabe E depois você fica Com ele guardando Respeita a criança É Esse é o cara grosso Ai Tito Aí você fica com ele guardando Com essa bote E não cresce Não vai pra escola Não tem mensalidade Não tem nada Não, não chora de noite Se você se separar Você fica com o boneco E deixa o verdadeiro Com a esposa Se chorar Você põe na gaveta É brincadeira Um negócio desse Olha aí Bisnaga Ah, quer uma cerveja Gelada Então vem tomar burguesa Vem tomar burguesa Tem coisa melhor Que uma cerveja Com os amigos Colocar o papo em dia Dar risada junto A cerveja burguesa é leve É saborosa E cai muito Mas muito bem No encontro com a galera Tá bom? Não sabe onde encontrar a burguesa? Dica, ó Nos bares Tá certo? Ou vai? Rede Rossi Rede Mota Supermercado Clube de Campo E Rede Caçula Tá esperando o que? Pra chamar todo mundo E degustar uma burguesa geladíssima Ai, como eu gosto disso Muito bom Você quer aniversário hoje? Hoje? A Anitta Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira santa Sexta-feira santa Sexta-feira santa Dia 30 de março Dia 30 de março Dia 30 de março Anitta faz 25 anos hoje O Eric Clapton Não sabe o que você tá fazendo O Eric Clapton 73 anos o Eric Clapton Ah, é velho, né? Porque ele comeu de gente Eu acho que a Anitta fez Dois aniversários essa semana Não fez Porque segunda-feira também foi aniversário Foi a festa segunda Foi a festa Aquela festa Porque hoje é sexta-feira É dia de show Então os artistas que trabalham assim muito As coisas deles sempre é segunda e terça A festa foi na segunda E foi uma festa Exato E ela falou que não permitia entrar Máquina Só convidado na lista E foi uma festa Não tinha gente É verdade Você não foi? Mas eu sei que gente que foi A Celine Dion tá fazendo aniversário Eu acho que tá errado Quantos anos vocês acham que tem a Celine Dion? 50 Caramba Que 50? 50 faz só um filme, rapaz Que fez o Titanic Ela era novinha na época do filme Ela deve ter uns 68 Então tá falando aqui pra mim Que tá fazendo 50 Eu também acho que é 50 Você tá de brincadeira Dele é mais novo de você? Eu achei que fosse pelo menos 60 Eu tô com você Também Pelo menos 60 Na época do Titanic Ela era bem novinha Caramba Será que a Celine Dion só tem Poderosa Tem certeza? É isso mesmo? 50 Mas tá usado Como diria um amigo meu Só pegou a estrada de terra Misericórdia O que a gente tem é Rosi Campos Rosi Campos é uma atriz É uma atriz É uma atriz Era do Rá-Tim-Bum Ela fez várias Ela foi a Não é da minha época Como não? A Morgana? A Morgana Ah, tá fazendo 64 Eu sei o que é Ela é uma atriz famosa da Globo Foi mandicar o Anne Raymond Numa novela aí da Sete Tudo Ela é bem famosa O que mais faz aniversário? Você viu Eu sei isso aí O que me deixou mais encantado com essas notícias Foi que na Holanda Você viu o que aconteceu na Holanda? Mas não entendi A Holanda ganhou a primeira ciclovia solar O que significa isso? O que significa isso? Que gera energia elétrica, capacidade Então, mas eu não entendi como é que funciona Porque você pega a bike e passa por cima dela e aquilo ali Então, você deve gerar energia na pista que você anda Você vê que não é a bicicleta que é solar É a ciclovia Isso deve ser sensacional Porque bicicleta que gera energia já tem muita bicicleta Mas não é rápido Consigo captar com mais facilidade, né? A gente fez uma vez uma matéria Mas deixa eu só terminar É louco isso Energia elétrica Energia elétrica Dá pra gerada Passar, não Exatamente isso É no piso E isso é legal porque incentiva as pessoas Porque uma cidade tem bicicleta demais É isso aí Ela é considerada a cidade com o maior número de ciclistas no planeta per capita A Bicicleta, nós falamos, né? Mas a gente tá falando da Holanda no geral Mas, pô, tem bicicleta que não acaba mais lá, meu E é um perigo, né? Você já andou lá? Nossa, é muito louco A chance de você ser atropelado pela bicicleta, você tem que ficar tempo Não, o cara é esperto E o negócio é quando você vai pra lá E pra estacionar? Ah, não dá E quando você vai pra lá e você fala Vou andar de bicicleta, todo mundo anda Só que é muito perigoso E aí você tá chapadão Vixe, varia Quem vai lá, só toma chá, né? Toma cerveja Toma uma cervejinha Eu entrei aqui no Google e fui ver o aniversário da Celine Dion Ela nasceu dia 30 de março de 68 Tá ousado, hein? Ela é gasta mesmo, hein? E tem a foto aqui, posso falar? Tá bem pra caramba Pega pra você, então Ela tá melhor, Angelão Ela tá bem melhor Deixa eu ver Deixa eu ver Essa foto, ela tá bem melhor Ela tá bem esquisita Ela é esquisita, você é normal, né? Essa foto dela Ela devia ter uns 20 anos, mano Essa foto tá bem Ela é zoada, essa mulher Presta atenção A CETIM traz pra você a oportunidade de mudar já pros melhores endereços do centro da cidade No centro, são cinco endereços, tá bom? Apartamentos de um dormitório Estúdios de 18 a 55 metros quadrados Todos lindos Mais lindo de morrer Tudo do lado do metrô Tem automação, mora Brincadeira, infraestrutura pra automação Tomada USB Fechadura eletrônica Lazer completo Tem aquele serviço de paper use que é demais, tá certo? É o poder de compra CETIM Dez por cento de entrada Você pode pagar em cento e oitenta meses Direto pela CETIM Olha que legal Facilitado, meu É muito legal Vale a pena Com o valor do aluguel Você paga o que é seu, tá certo? Tem aquele kit de decoração Que é a opção Você pode pegar com pisco, boxe, iluminação Armário É lindo de morrer, velho Vai ver um decorado Avenida Ipiranga 367 Ligue 3028-1391 Ou acesse CETIM.com.br Poder de compra CETIM Porque com a CETIM Você pode mais Muito bom Vamos fazer o intervalo, é isso? A gente faz o intervalo e volta rapidinho Oitenta e nove A Rádio A Rádio Oitenta e nove Vamos de volta Nossa, que susto Tava olhando pra baixo Vai, aproveita e faz o que você tem que fazer Viaje na baixa temporada com as subviagens É a sua chance de garantir aquela trip tão sonhada Com muita economia Viaje como quiser Sozinho, com os amigos ou com a família Explore novos destinos com os melhores preços E condições de pagamento Na subviagens você encontra Mais de setecentas e cinquenta companhias aéreas Duzentos mil hotéis ao redor do mundo Além de diversas opções de pacotes Aluguel de carro e seguro viagem Pesquise, compare e economize Acesse já Submarinoviagens.com.br Feito, meu amigo camarada aí Tem ovo de Páscoa De até quinhentos e quatro por cento Mais caro do que barra O ovo de Páscoa Toda Páscoa tem essa discussão Que a barra é mais barata Mas é lógico Você dá uma barra pra criança Você acha que ela chora na sua frente É, não vem o brinquedinho dentro E tem o formato Então mais nada, anjo Tem um diferente lá em casa O moleque não gosta de ovo Não gosta Não é galinha, pô? Ele quer um chocolate e um brinquedo Tipo, ele tem que aparecer lá com um super-herói E um chocolate qualquer Se eu aparecer com o ovo A justificativa do ovo é o seguinte É porque ele não gosta de chocolate, cara O que também, né? Agora ele tá aprendendo a comer, sabia? Eu não posso falar isso do Nicolas, pessoal Ele come, ele raspa até as lábias O Kim tá começando a comer chocolate agora O Nicolas come até o papel alumínio Agora ele lembra o papel alumínio Não, o negócio do ovo de Páscoa Que eu sei mais, cara A explicação é simples Primeiro porque a fábrica Tem que ter uma linha especial Pra fazer aquele negocinho E por incrível que pareça A fábrica tem um desperdício muito grande Porque o ovo é fininho Ele quebra muito Então eles tem que colocar no prejuízo No custo, o prejuízo disso aí A outra coisa é que Quase que 90% dos ovos hoje em dia Tem um licenciamento de alguém Então é o ovo de Páscoa do Batman Do Pokémon Isso tem que pagar royalties Então isso encara Até do Corinthians tem ovo de Páscoa Não sei pra que Mas aí o que acontece Então tem os royalties Então é isso que encarece Por isso que a barra A barra é a barra, né? Agora tem ovo de Páscoa É caro pra caramba Tem uma lista de ovo de Páscoa O ovo de Pásco Foi no Nacional, né? Que é o que vende por aqui O mais caro é um pau e duzentos Mas que tamanho é isso aí? Então, eu não sei o tamanho Acho que é um quilo Se eu não me engano Mas é da Ofner É um ovo com casca de chocolate Leite coberto com crocante Um pau e cem Mas o que que vende por aqui? É um bichão, né? É fonte A bicicleta vende dentro do ovo? Vende dentro Não é possível A Copenhague tem um de mil e cem reais Mil e cem? Mil e cem Aí é o seguinte Vem com uma loira Você abre a loira Ah, cheguei Não, mas é São cinco quilos Esse da Copenhague E aí dentro tem vários ovinhos Porque assim, é um ovão Mas tem um inhamento Tem um dos outros Vem com internet? Qual é a senha? Qual é a senha do like five? Aí tem uns ovos Dá pra assistir os jogos do Brasileirão? Não, eu pego o perfil Você vê um macete com cartola Não, tem ovo caro pra caramba, né? Que mais? Tem o da Lindt Custa quatrocentos reais Quatrocentos reais Eu penso bom Esse aí só o campeonato falista Fala pra você Fala pra você O meu negócio é pano Aí tem o da... Deixa eu ver Eu não sei o nome de tanto do negócio Não vou nem falar Ah, experimenta, Denis Eu preciso conhecer Ó, ó Olha o nome do ovo A gente precisa conhecer Fala o preço Quatrocentos e trinta e sete Qual é a marca? Crocã Crocuã Chocolate do Ju É crocã e chocolate do Ju Acho que é isso Aí vem um quilo Chocolate crocante Ai, Jesus Chocolate do Ju é? Chocolate do Ju Com ovinho A poderosa aí tá com lambendo a benção Se não é francês É da China ou da Índia Aí é Auleto Auleto É o seguinte É um ovo chocolate crocante Só que em francês É o leite Do Ju A dona Matilde lá perto de casa Faz ovo, entrega, vende no bairro Vinte, mano Trinta e cinco reais É um pouquinho de um quilo E vem um saquinho de bombom É isso aí Aquele bombom que gruda no céu da boca Enquanto ele tira o bombom do céu da boca Olha aí, bisnagueta Correndo, hein, negão O negão corre O negão dança O negão pula Ele faz tudo Ele tá onde? Tá na Smart Fit O Maia não sai da Smart Fit O negão não sai da Smart Fit O Rubão teve um problema no joelho Onde é que ele foi fazer fortalecimento? Na Smart Fit Cara, é impressionante E agora tem uma promoção Quarenta e nove, noventa no primeiro mês Do plano Black Taxa de adesão Zero Zero É uma beleza, tá bom? Promoção especial na Smart Fit Quarenta e nove, noventa E ó, tem cadeira de massagem Acesso ilimitado As demais unidades da rede Camiseta exclusiva Você pode treinar com um amigo Na sua unidade Faça sua adesão em Smart Fit.com.br E entre pra geração smart Tá legal? Eu falei da maior rede De academias da América Latina Chamada Smart Fit Vida Smart E Vida Fit Muito bom Tem um negócio que as pessoas gostam muito aqui Que é signo Todo mundo gosta de signo Eu sei, eu gosto também Esse negócio de zodíaco Mas eu queria saber uma coisa de você Você que é um cara experiente em signo Como é que as pessoas De cada signo Por exemplo Qual é o seu signo de cadil? Touro Touro Como é que touro termina um relacionamento? Então, vou falar O touro Terminando o relacionamento Terminando Ele chega pra pessoa e fala como? Ele acha que é um desafio Terminar Ele sempre É um negócio Uma missão que ele tem Terminar Não é só Ah, vou acabar com o negócio É um touro É um touro Porque ele diz que ele Não é que ele Não é que ele tem que ter domínio pra pessoa Mas ele acha que aquilo lá é uma propriedade dele Sim, sabe? É um prédio É um prédio É uma camisa do Corinthians Que ele guardou sempre o tempo E ele tem que se desfazer daquela camisa É, bom Você tem que se desfazer dessa camisa É, a camisa do Basílio É Aí eles não sabem lidar muito com esse, sabe? O desapego, assim Aí ele tem raiva de que tem que resolver aquilo Então, o touro, ele enrola porque ele acha que aquilo é dele Mas ao mesmo tempo ele não quer mais Mas ele guardou desde 77 E ele tem raiva daquilo Ó, se tiver que falar pra mim, fala agora, vai O cálice para sempre Você é qual? Peixes, peixes Peixes É... Ah, isso aí Você é um cara mais intenso O Magné era de peixes, né? Quem? O Fagner Entrei, ele não fez a música? Ah, meu Deus Eu sei que era do Corinthians Não, era ser um peixe Então ele não é Porque ele fala, quem dera ser um peixe É Pode ser um aquário, o Fagner Se ele fosse um peixe Não, não pode ser a ração Vai Não, o relacionamento sempre é uma coisa única Sem intenção Sem, única Você conheceu uma pessoa, você quer ir pra pegar na mão Levar pra praça Mas como é que acaba? É que eu tô chegando, eu tô lendo aqui Pera aí, pessoal Parece tudo mesmo Não, não, não Não Não, ele chega Ele diz que... Ele diz que... Demora pra conseguir chegar finalmente com a pessoa? Igual Não Como é que termina, seu animal? Eu tô falando, meu caralho Ô, cavalo Foi no joque fazer a unha É O que o Bisnaga falou aí? Que eu ouvi a voz dele aqui no ar Ô, cavalo Foi no joque fazer a unha? Ele chora Ele reluta e ele chora Ele porque ele é intenso Ele é único Obrigado demais Você é qual mesmo, Tatora? Virgem Virgem Virgem, lá pra baixo Deixa eu ver Vai Se nega a aceitar uma separação de primeira Pode questionar o par sobre a decisão E tentar um último recurso, assim, pra convencer Não desistir, entendeu? Tipo, no último dia Vai até o Supremo Vai até o Supremo Aí volta pro TR4, lá em Porto Alegre Tipo, ele recorre até o último gêmeo Alô, Alô, Alô Lula é vizinho É, deve ser Não sei, Lula nasceu que dia, não sei Eu, né, que sou gêmeos Sai do armário, Fran Pode tanto se conformar como achar que é melhor Tipo, é gêmeos, né Você trabalha em tudo Fale qualquer coisa Não enchei no meu saco Faz o que você quiser Você falou, falou e não disse nada, né É porque você não tem sentimento É isso aí E aí, assim, pode ir ao fundo do poço Mas não dá o braço torcer E ele tá nem aí Vai pro extremo mesmo Obrigado, Dias Vai pro pau Enquanto ele vai pro pau Eu vou fazer o seguinte Praticidade e segurança na sua viagem internacional Ih, vai buscar dinheiro onde? Ah, confidei esse câmbio, camarada Tem solução ideal pra qualquer viagem Cartão pré-pago Aquele cash, passaporte, Mastercard, Platinum O que que é isso? Vou te explicar É um cartão pré-pago de viagem Platinum E cheio de benefícios E o bacana é que por ser Platinum Você vai viajar com muito mais conveniência E os benefícios são bem legais Tecnologia contactless Assistência 24 horas Segura o bagagem E mais uma pá de coisa Além de tudo O que você já tinha num pré-pago comum Tá bom? Eu tô falando do quê? Cash, passaporte, Mastercard, Platinum Na Confidence Câmbio O cartão que a sua viagem merece Confidence Câmbio oficial é o Face Ou entra no site Que é confidencecambio.com.br Entendeu tudo? Vai viajar? Não vai viajar antes de passar na Confidence, velho? É, eu tava dando uma olhada aqui Eu vi que o Google Maps tá inovando num negócio Isso é muito legal O que que é? Olha que loucura, né? Ricardinho e Negão, ó O Google Maps tá disponibilizando rotas acessíveis Pra cadeirantes Cadeira de rodas Isso é muito importante É muito importante O Google Maps Aqui, ainda mais nessa cidade É isso aí O cara andar aqui, né, Negão? É isso aí Como é que é a calçada aqui? Pô, tá louco O cara é uma maratona É um desafio Pro cara subir uma calçada, né? Deveria Tipo, em qualquer lugar O cara olhar e falar Vou chegar lá, não tem problema Mas a ponto de ter no aplicativo isso Precisa mesmo, tá? Eu vou só dar um exemplo Na frente do meu prédio Tem um centro de reabilitação do governo Tem Ou seja Tem um monte de cadeirantes 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 É, muleto Tem todo tipo Ali fica dois quarteirões e meio do metrô O caminho dali até o metrô É uma ladeira Nossa É uma selva Aquela ladeira lá O cara tem que pegar ladeira Calçada esburacada Rua com buraco É um terror, né? Como é que o cara não faz esse trabalho? Pelo menos esse, né? Pelo menos esse Ele fala, não, porque o cara vai ali Pelo menos ele vai falar bem de mim, né? Aquele caminhozinho O cara vai vir do metrô E vai se cuidar aqui Pelo menos aqui Tem que ter o caminho É aquele similidade Onde o padre passa Vou deixar bonitinho Mas nem isso Uma vez eu na casa do Ricardinho Imbora a casa dele Eu tava subindo Tinha uma mulher Empurrando um filho grande já dela E aí o que aconteceu? Eu ajudei a mulher a empurrar a cadeira Porque a velha não tinha força Eu empurrei o cara pela rua Aí os carros ainda vinham Eu reclamava Porque eu tava no cantinho Não dá pra ir pela calçada Calçada não Então é impossível Esse negócio de acessibilidade Naquele negócio lá De reabilitação do governo E outra coisa Aí o Google Maps lançou esse É importantíssimo Que é um mapa de acessibilidade E aí lá ele fala o que? Onde tem transporte acessível Calçadas que tem rampa Lojas e restaurantes que tem rampa Muito legal esse aplicativo Por enquanto não tem em São Paulo Infelizmente Só tem em Londres Nova York Tóquio Na cidade do México Boston e Sydney Ah mas aqui em São Paulo Vai chegar logo Não vai No mínimo em 20 anos Chega aqui Não mas aí o Google O Google é mais rápido Que o governo O problema é que eles tem que mapear E o governo Também é óbvio Não ajuda Mas eles tem que mapear Onde tem as coisas Então assim Mas a previsão é que chegue logo E quando chegar em São Paulo Em um minuto eles fazem isso Mas já é alguma coisa Tem três lugares de acesso Né Cadião? É No mundo é Aqui no Brasil vai ser difícil demais Aqui os caras levam dinheiro Pra fazer a calçada na Suíça A calçada da Suíça É feita com dinheiro brasileiro E a calçada da casa deles Também é essencial A Venezuela tem uma calçada boa A Venezuela tem uma calçada boa Imagina Tudo é brincadeira Fala bobagem Cada um Nunca é uma bobagem A calçada é feita com o nosso dinheiro Nunca foi pra lá Pelo menos o Porto é O Porto é O Mariel é E se chegar na porta Os caras metem bala É rapaz Que eu fui lá uma vez Da Unicamp Criaram uma comunidade Pra aproveitar Tem gente que tem medo De ficar velho Todo mundo fica É mas tem medo Falar Vou ficar sozinho Vou ficar velho sozinho Pô eu não quero ficar sozinho Mas você casou? Não Casou você parou Os filhos gostam de você? Também não Você não ajudou agora Pô vai passar lá na frente Uma hora a conta chega E aí o cara tem medo De ficar sozinho Se quiser numa comunidade Pra velhice É chama convivir Convier Convivir E como é que funciona? Não Enquanto eles estão trabalhando Eles já vão dando uma grana E aí quando eles ficarem velho É tipo uma aposentada Previdência E aí já estão criando Um centro lá de convivência Onde vão ter 200 Professores da Unicamp É um alojamento Sei lá como é que vai ser Um hotel Como é que vai ser Pra 200 pessoas Então todo mundo vai pagando E vai sustentando Quem tá lá hoje É um asilo com nome diferente É um asilo com nome diferente Mas que você paga agora Entendi Entendeu? Ao invés de ser guardaldinha Você já tá pagando lá E a qualidade é boa E a qualidade deve ser boa Enquanto isso O que seria de nós Sem a internet? Antigamente a gente Saia pra pesquisar Preço de carro Passava o dia batendo perna Hoje Você entra num site E compara o mesmo modelo de carro Em várias lojas diferentes Não é verdade? Tem comprador de hotel Tem de imóvel E agora tem gente Comparando até empréstimos E cartão de crédito Você acredita nisso ou não? Então é o seguinte A Serasa Sim A Serasa Lançou uma ferramenta Pra facilitar a vida De quem tá procurando crédito É o Serasa E-Cred Olha que legal E-Cred Tá bom? Você acessa o site Escolhe o tipo de crédito Que você quer Seleciona o valor Em quanto tempo Quer pagar Ele compara na hora Várias empresas São mais de 15 Você vai poder comparar Quem tem a melhor taxa de juros Cartão Ou anuidade E sem anuidade O número de parcelas Aquilo que você achar melhor Depois é só escolher A melhor proposta E fazer o pedido Precisou de empréstimos Ou cartão de crédito Compare Antes do Serasa E-Cred Tá bom? Antes Serasa E-Cred Entendeu? Acesse grátis Serasae-Cred .com.br Mais uma interessante Que eu achei Por exemplo Quantas roupas O negão Já comprou Pro Murilinho Perdeu a conta? Denis Mota Quantas roupinhas Você comprou Pro Denisinho Nem sei Mas depende da fase É duas por mês É duas por mês Porque O sapato cresce O tênis Cresce A bunda cresce Você não perde no desgaste Você perde no tamanho Cresce muito rápido Cresce muito rápido Então você compra muita coisa Aí existe uma empresa agora De aluguel de roupa Pra criança Pra criança É como se fosse um É como se fosse um É como se fosse um Economiza uma grana Você chega lá Você faz um kit da semana Você escolhe lá Você tem um filho Ou uma filha Você escolhe lá E tem um monstruário grande Você faz um kit do mês Pega aquele kit Você paga mensalmente E aí você usa E aí você devolve lá E depois passa Vem assim vai Mas pra menino É muito punk Menino? É porque um dia Na quadra ele rasga o joelho Ele ferra tudo Mas ele pode ter margem Ele vem tudo zoado Vem tudo zoado Encosta na graça Eu acho que Eu não sei se é mais Se rasgar esse negócio Tem que pagar Alguma coisa deve ter Mas a ideia é boa A ideia é boa É boa Porque perde muito Tem uma idade Eles começam a dar Aquela estilingada Você fala Nossa Se compra uma roupa Agora pra esse verão No outro esquece Esquece Tá de brincadeira E entre as mulheres O que que é história? Ó Mulheres alcançam o orgasmo Seis vezes mais com mulher Do que com homem É muito gostoso Mas isso aí faz sentido Faz sentido Porque a mulher conhece mais O que ela necessita E outra coisa A quantidade de homens Que não gostam de ilustrar A chaleira É muito maior É isso aí Parece que é Esse que enferra a matemática É Aí assim Parece que o justo gosta O relatório fala Foi pesquisada Mulheres entre 18 e 60 anos E elas falaram Que quando Num relacionamento Que a maioria Tiveram relacionamento bissexual Pra saber comparar Quando elas transavam com homem Não chegava tanto a ebulição Quanto a mulher não Aí por isso que muita mulher fala Ah por que que Mulher gosta de mulher Se não tem bagulhinha ali Mas ela sabe Onde toca com a varinha Do Harry Potter É isso aí E aí o nojinho Do caldinho É que faz a diferença É Porque o nego não quer não O nego só quer Não Ninguém quer Repete Ninguém quer Nada Nada De nada Os caras estão tudo loucos Ninguém quer Na sexta-feira santa dele Presta atenção aqui O homem foi preso Olha negão Essa aqui é boa O homem foi preso Após jogar Viagra Empate de cadeia Nos Estados Unidos O cara jogou Viagra Pra dentro do presídio É Jogou lá Viagra Que vá Quase se mataram Porque imagina Jogou Viagra Nego espetou E aí como é que faz Foi a calorinha do norte Vai pegar quem Sempre tem a dama da cela É Mas coitado Imagina Sempre tem a calorinha do norte Lá dentro Sempre tem a calorinha do norte Do sul Imagina todo mundo turbinado Não É sacanagem É a sacanagem De jogar Viagra Pra cadeia Os caras já não tem o que fazer Estão lá Estão lá Rodando no parque O cara foi preso Dando aquela volta no campo Pensando como fugir E foi preso E botaram dentro da cadeia lá Os caras vão usar com ele É verdade Porque aí não sobra nada Da dama O cara pega igual pomba E ó Teve uma outra notícia Essa aqui não existe Essa notícia Eu duvido Eu duvido Foi a poderosa Que achou isso aqui Como é que a polícia Foi chamada Após um dinossauro Ser visto na cidade Era o Caio Era o Caio Até agora Será que é isso mesmo Que a gente faz os negócios É porque não Ué Tem gente De verdade que não é Até porque foi extinto Faz algum tempo Corto Ah uns 54 anos Deixa eu falar Fica na boca Filha da mãe Aí pisar Enquanto o negão Dá risada Com o Team Black Você tem o dobro de internet Pra assistir a vídeos E é É muito internet Você tem 10 GB Pra usar como você quiser Na maior cobertura 4G do Brasil E ó Tem mais 10 GB Pra assistir Netflix Tem spot interativo Tem look Tem cartoon network Pô Seu smartphone vai bombar E ainda tem mais Com o Team Black Você tem ligações ilimitadas Pra qualquer operadora Ah Você vai falar à vontade Usando o código 41 Tá bom Aproveite Planos a partir Sabe de quanto 139,99 por mês Eu tô falando da Team Saiba mais Em team.com.br Team Black Experimente ter mais E aí E aí que o cara Viciado em refrigerante Já viu isso Ah meu Eu conheço uma galera Que não toma água Que não toma água E toma refrigerante É muito cara Tem uma viciada Em refrigerante E energético também Nossa Sabe quantas latas A filha da mãe Viciada mebe por dia De energético E refrigerante 30 latas 30 latinhas por dia Ela não bebe água Em nenhum momento Não bebe café da manhã Não Ou é um refrigerante Ou é um energético Isso tem um desgaste Muito grande A menina tem 29 anos Mas isso tem um desgaste Muito grande De várias partes do corpo Inclusive dos dentes Porque a acidez Do refrigerante A língua carne É assim Ela perde As papilas degustativas Tudo vai sendo comprometido E o açúcar Que tem no refrigerante 30 latinhas Ela ingere 5 quilos de açúcar Por dia Isso a curto prazo Nem a longo prazo Vai causar um problema Sério nela Vai causar muito mesmo É muita coisa Isso aí mata Você viu uma coisa Eu vou falar um negócio Que eu lembrei de você Que eu li aqui Eu tava lendo aqui O negócio Que medo No gogle Tava lendo no gogle Aqui o negócio Lavanda Isso aqui é lavanda Em cosméticos Pode fazer crescer Seios em homem Pô, então eu acho Que é por isso Você ficava usando Aquele negócio Que a Maitê Proece anunciava Porque falavam assim Põe lavanda No seu pé Pra melhorar sua unha Aí ó Cresceu a teta E o pé Você não mata pra ninguém Continua feia E a teta cresceu É a porra da lavanda A porra da lavanda O que é isso Cesta-feira santa O padre vai te zoar O padre Gabriel Vai ficar bravo comigo Mas isso aí Deve ser Deve ser um mentira Esse negócio Não Como é mentira Só o cheiro Do saponete Não é o cheiro Você passa no corpo O óleo O shampoo O seu corpo Tudo que você passa No seu corpo Seu corpo absorve Aí vai pra sua corrente sanguínea Isso vai inibindo Testosterona E vai aumentando O estrogênio feminino Pô, eu já coloquei Até gotinha de lavanda No travesseiro Pra dormir melhor Então, você vai Que vai conhecer a orelha Também, né Só as teta Vai conhecer a orelha Porque a orelha É outra pessoa Você tá falando do diretor? Eu não falei Falou do Diego Na TV Falou do Ricardo de Barra Você pode ser suspenso, velho Vai suspender o Ouro e o Zé E a noiva Você viu a história da noiva? Qual noiva? Fala pra mim que eu tô que vindo aqui A noiva, velho Ela tava indo casar Certo Tava lá No dia do casamento No dia do casamento Noiva vestida de noiva E foi embora pro casamento Não Não, Estados Unidos Pode ser na Índia também Ela ia casar Ela ia casar Toda vestida de noiva Passou ao dia da noiva Fez lá massagem Fez escambar Arrumou o cabelo Banho de rosas Banho de lavanda Pra ficar com a teta grande Ela fez de tudo E no caminho pra lá O que aconteceu? Ela tinha se arrependido Eu acho Mentira É porque ela bebeu no caminho Só que eu não sei por causa de que Não tinha aquele carrão preto Pra levar ela Ela foi dirigindo Ela foi dirigindo Ela falou Deixa que eu vou dirigindo Só que ela tava chumbada Aí ela atropelou um sujeito lá Mas não matou Ela só deu uma encostadinha Aquela negócio Desculpa aí E aí chamaram a polícia Estados Unidos Aquela coisa Vem a SWAT E ela de noiva Vestido de noiva Vem o caralho Fez o teste do baphomet Fez Não passou Não, tava bêbada Eu vou Como é que o senhor Antônio fala? Fez o teste do baphomet Eu vou dançar Mas eu vou dançar Eu vou fazer Mas eu vou dançar Ela falou isso Foi parar na delegacia E aí todo mundo esperando ela Lá no casamento E ela não chegava Não chegava Noiva atrás Todo mundo tava acostumado Mas cadê? Aí o celular dela também Tava, sei lá No meio do vestido Tava no meio dos peitos Até tirar os botões Ninguém conseguia falar com ela Começou a ficar preocupado Todo mundo O noivo Dando graças a Deus Só que não Falaram graças a Deus Cadê a noiva? Mas aí foram atrás Fizeram o trajeto Até a casa dela Não acharam E aí descobriram Que ela tinha sido presa E aí atrasou Perdeu a festa O buffet que era de 5 horas Deu só duas né Porque sabe como é que é o buffet Se você atrasa O problema é seu São 5 horas de festa Ele pode atrasar É igual cantar no Lollapalooza Você começa 11h45 Você começa depois O reloginho O reloginho tá batendo A hora de terminar Tá determinado Muito bom Deixa eu fazer mais esse aqui Eu não vou ler Me deram um bagulho pra eu ler aqui Eu não vou ler nada Pra falar do álbum da Panini O álbum tá na banca É o álbum mais vendido Do mundo Dos mundos redondos mesmo Do planeta Terra É um negócio inacreditável O que a Panini fez Com o álbum Da Copa do Mundo Rússia 2018 Tá na banca É da Panini Se não entra na lojapanini.com.br E detalhe Se você não tiver colecionando Coleciona com o seu filho Ele vai adorar colecionar com você Vai aprender os numerozinhos É o 1 É o 120 É o 183 183 Você cola Ele vai colar torto Você vai ficar bravo É uma delícia Pega o álbum da Panini Na banca Ou lojapanini.com.br Que a Copa do Mundo tá chegando E dá em Brasil Vamos com tudo É isso? É isso Já deu por hoje? Não Tá de brincadeira Vocês estão de brincadeira Só porque é feriado Eu quero ver o negócio ali Que tá passando Então Ó Amanhã Não sei o que vai acontecer Tem Rock Connect Já 7 da noite Aqui na 89 Domingo 8 da noite Tem Encrenca Tá impedido Ao vivo Apesar de ser básico Não tá lá ao vivo Ao vivo no domingo 8 da noite Encrenca na RedeTV E a gente se ouve E se vê por aí Tá certo? Valeu Valeu Tchau É campeão Manita Fim de jogo Quem não faz Toma